Cara, tudo bem. Aí levantei, elas entraram e sentaram. Aí fechou a porta do avião, o avião levantou o voo. Aí a do canto, que estava na janela, fez assim de repente, ó. Pra tua cara. Olhou pra minha cara. Eu vi aqui. Ela olhando assim pra minha cara. Aí fez assim na outra. Cutucou a do meio. A do meio cutucou ela. Não, é? Não, é? Não, não é ele. Eu pararam o cara. E eu, cara, eu sou um cara que eu já fiz de tudo na minha vida, mas essas coisas assim me deixam, sabe, encabulado. Constrangido. Constrangido, sei lá. Aí, cara, a do meio cutucando. Aí a do meio aqui faz assim. No meu... Em tos. É. Aí ela faz assim, ela olha pra mim e faz assim, ó. Maurício Matar. AAAAAááááááááááááááá.